Fala aí gente, Gu Pedrico aqui. Algumas pessoas me perguntaram, Gu, como é que você faz pra gravar o seu áudio da voz junto com o áudio da guitarra, pra postar no Instagram e tal? Como é que você grava os seus conteúdos? E é pra isso que eu estou aqui. Eu vou mostrar exatamente isso pra você aqui hoje, neste momento, fechou? Vamos lá. Estou na dúvida se eu vou compartilhar isso aqui pra todo mundo ou se eu vou mandar apenas pra quem é da comunidade. Vamos ver. Vamos aqui pra minha tela. Eu tenho um programa de produção musical, onde eu gravo e faço as minhas produções, certo? O programa é esse aqui, Cubase Pro. O que eu uso é o Cubase 12, se não me engano. Esse programa, Cubase, é aquilo que a gente chama de DAW. D-A-W. Que nada mais é do que um programa de produção musical. O Cubase que eu uso, ele é pago, ok? Mas existem várias DAWs, não sei se são várias, mas existem DAWs, programas como esse, que são gratuitos. Que você pode ter, por exemplo, um muito famoso que é gratuito, é o Reaper. Reaper. Ok? Que você pode usar e fazer a mesma coisa também. Beleza? Só pesquisar aí que você, qualquer vídeo no YouTube, você consegue instalar e baixar e tal. Ok? Cubase. Cubase. C-U-B-A-S-E C-U-B-A-S-E Ok? Então aqui a gente tem a minha voz. Beleza? Deixa eu começar a gravar. Tá gravando, ó. Tá gravando bem aqui, ó. E-E-E-S-O-M. Veja só. Vamos ver. Tá gravando. Tá gravando bem aqui, ó. E-E-E-S-O-M. E aqui eu gravo a guitarra. Aqui nessa outra linha eu gravo a guitarra. Então o que que eu faço? Eu coloco pra gravar tanto a guitarra quanto a voz e começo a gravar. Ó, põe aqui pra gravar. Põe aí. E começo a gravar. Se eu tocar a guitarra aqui, vai sair o som da guitarra. Se eu falo, sai o som que eu tô falando. E tá sendo gravado aqui o som da minha voz. Como eu não tô tocando guitarra, vai ser gravado aqui nessa segunda linha a guitarra. E quando eu tenho a backing track, eu coloco aqui nessa track, uma backing track. Entendeu? Nessa parte de baixo aqui que é vermelhinha, ó. Eu coloco a backing track aqui. Simples demais. Os efeitos da guitarra eu uso o Amplitube. Tá bem aqui também, ó. Dentro do Cubase. Eu tenho o Amplitube dentro do Cubase aqui. E aqui eu mexo nos efeitos e tudo. Beleza? E vamos pra parte de ligações e tal? Ó, vamos lá. Uma vez que eu gravo... Eu vou gravar um áudio aqui, ó. Uma vez que eu gravei o áudio, gravei o áudio. Eu venho aqui, gravei o áudio da guitarra, com a guitarra, com a voz e tudo. Eu venho aqui, seleciono o que eu gravei. Arquivo. Exportar. Mixagem de áudio. E aí aqui eu vou ter o áudio. Por exemplo. A gravação teste. Ok? Coloco aqui, escolho a pasta aqui que eu quero. Área de trabalho mesmo. E foi. Beleza? E aí como é que eu faço? Gu, como é que você grava a imagem? Às vezes eu gravo a imagem igual você está vendo agora. Eu estou gravando pelo programa OBS Studio. Ok? Quando você vê geralmente esse cenário, esse fundo, eu estou gravando com a minha webcam no programa OBS Studio. Mas quando eu quero algo com mais qualidade e tal, eu gosto do meu cenário que é essa frente aqui. E aí eu gravo com o celular. E aí o que acontece? Eu gravo a imagem com o meu celular, com a câmera do meu celular, que é um iPhone 13 Pro Max. E gravo o áudio da forma que vocês viram aqui no computador. E aí o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Eu vou lá no meu Google Drive. Está aqui o meu Google Drive. Eu trago para cá o áudio. Cadê meu áudio? Estava na área de trabalho, né? Cadê? Com o Base Test. Gravação, teste. Gravação, teste, né? Que eu coloquei. Gravação, teste. Está aqui. Gravação, teste. Exporta aqui para o meu Google Drive. Chega aqui no meu celular. Eu baixo o áudio aqui. E aí como eu já gravei a imagem no celular, eu pego o áudio e sincronizo com a imagem aqui do celular em qualquer aplicativo de edição. Pode ser o InShot, pode ser o CapCut, que é os mais... CapCut, esses dois aqui, ó. O InShot. Vai, papai. E o CapCut. Pisaço. Entendeu? E como é que eu ligo a guitarra? Como é que eu ligo esse microfone e tal? Vamos lá. Eu vou te mostrar aqui no celular como é que funciona a parada. 3, 2, 1, gravando. Está aqui o meu celular. Ok? Vamos lá. Você tem aqui, ó. Toda essa parafernária aqui. Luzezinhas, né? Para ficar iluminada aqui a minha cara quando eu estou gravando com a webcam. Webcam USB, vindo direto para o meu notebook. E aí, como é que eu ligo guitarra e microfone? Simples. A interface de áudio, FoxWrite. Eu ligo aqui. Aqui você tem a entrada, duas entradas. Uma é para guitarra, outra é para microfone. Tudo ali. Entendeu? E o meu retorno aqui, meu fone de ouvido. Sem segredo. Acho que ficou claro. Espero que tenha ficado claro aí. Entra na nossa comunidade. Se você quiser fazer parte do grupo de guitarristas que evoluem mais rápido nesse país. No mundo, na verdade. Os resultados que eu tenho visto da comunidade. Eu te desafio a ver, a achar guitarristas que evoluíram tão rápido. Que aprenderam do zero tão rápido. Que aprenderam. Que chegaram em um nível profissional na guitarra tão rápido. Igual os membros da comunidade. Se você quiser saber mais aí, inclusive ver os resultados desses alunos, é só entrar aí no site. Qualquer dúvida é só chamar. Tamo junto e é só o começo.